e galera tô passando aqui em palmar e me recordo que eu dormi aqui ano passado hoje é o dia 47 ano passado eu passei aqui no dia 50 eu passei aqui no dia 50 e 58 eu acho que foi o dia 57 58 ou seja tô passando esse ano até que 11 dias 11 dias mais rápido olha que diferença olha que loucura ai 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 adelante 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 leo fala galerinha bom dia bom dia dia 47 sendo iniciado falta 680 quilômetros mais ou menos para a cidade do panamá local onde ele pegar o voo sair da américa central e para a américa do sul e bom pretendo fazer o cronograma para que eu faça isso em três dias se eu tiver muito animado pode ser que eu faça em dois meter dois pedaços de 340 mais ou menos e aí o que você acha que vai acontecer para descobrir já sabe né tem que continuar acompanhando essa vela da vida real do leo que eu tô fazendo padalando pelo mundo a delante meu filho fique conectado conosco e veja qual vai ser o desfecho dessa história a delante galera fiz aqui a primeira parada comprar retorei comprei dois retorei comprei água comprei comida e depois de 50 quilômetros daqui a bela e paradinho de 10 minutos dá uma calmada é revigorada restaurada na energia e depois continuar girando pé de vela é claro né essa minha rotina aí já alguns dias e vai durar mais uns 40 dias pelo menos essa ponte aqui ó é um por vez tem que esperar vença a fila depois vai ó tem que esperar tem que esperar é bom que descansa adelante garotinho bruto é galera agora a chuva vai dar uma aumentada olha aí a nuvem descarregada lá no horizonte tava 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 tinha da chuva mas agora vai dar uma aumentada mas não é pedagão na chuva também que não é feita de açúcar valei pra vocês velho que a chuva ia engrossar é esse pingo de água batendo nos meus ferimentos rosa o que é que vai fazer na minha a da minha quebrada não parece que está quebrada e eu acho que está no problema em maio e desculpa hein galera esse brincado é dado acidente o tiro agora que eu vim observar tem uma mancha E aí, peço desculpa a vocês com atenção também. Vou tentar poder enxergar uma troca aí dessa lente, tá bom? Mas agora, bora girar o pé de vela debaixo dessa chuva. Ih, uh, adelante! Quatro da tarde agora, galera, ó. Faltam 26 quilômetros para a fronteira. Já pedalei 164. Me comprometi... Me comprometi comigo mesmo de tentar chegar na fronteira antes das seis horas. Parece que vai dar certo. Agora é quatro horas, faltam... Faltam 26 quilômetros. Acho que vai dar certo, acho que vai dar certo. Adelante! Ih, uh! Cheguei, galera, cheguei, cheguei. Ó, 190 quilômetros. Aí, 190 quilômetros. Agora são 5 e 20. Já vou dar entrada aqui na... Fazer o processo de saída da Costa Rica antes de comer. Para agilizar logo. E depois dar entrada no Panamá. Bom, é... Eu acho que é aqui que eu tenho que fazer o pagamento. Vou procurar a informação daqui. Bom, taxa de saída paga. Agora eu vou carimbar a saída ali agora. Saída da Costa Rica, ok? Galera, eu nem vou parar para comer agora. Eu vou dar entrada logo na... Na, na, na... Na... É... Ah! Esqueci! Em Guatemala. É... Espera aí. Eu vou dar entrada agora no Panamá. Aí depois eu volto para a Costa Rica para comer. Porque me parece que depois... Depois do Panamá não tem nada. Eu tenho que voltar aqui, ó, para comer. Mas antes eu vou dar entrada lá no... Ali na imigração. Porque já é quase seis horas. Eu quero evitar transtorno. Aí está. Passos Canhas. É o nome aqui da cidade. Prontinho, galera. Já carimbei meu passaporte. É... Entrada no Panamá. Já me foi permitido. Esses países aqui é tranquilo. Se você tiver... Cara, se você tiver certinho... Não dá nada. Só que agora eu estou voltando para a Costa Rica de novo. Porque eu vou comer. Eu falei para a moça. Olha, eu vou voltar para a Costa Rica de novo. Ela, por quê? Aí eu falei. Não, eu tenho que comer. Porque depois ali da fronteira não tem nada do lado do Panamá. Então eu vou comer aqui. Já sei até o restaurante que eu vou comer. Esse aqui, ó. E... Bom. É isso. Gastei umas... Gastei em torno de meia hora, quarenta minutos. Para... Dar entrada, dar saída da Costa Rica e entrada no Panamá. Rápido, 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 rápido. Para aqui, ó. Para aqui. E abastecer com gasolina aditivada. E... Listo, listo. Pollo, por favor. Como... Dois pernas, por favor. Não importa, não importa. Não importa. Sim, está bem. E... Sim, uma. Uma, por favor. E um... Que mais tem, né? O pinto vai só assim. Ah, só assim? Saladita aí? Ah, mas eu só não compraria por uma ordem, a parte. Ah, não importa. Bueno, vai, lhe paga a senhora. Aí, né, é isso? Ah, sim. Ok. Aqui, galera, ó. Paguei 10 dólares nesse prato de fluido, nessa salada e no suco que está vindo. Galera, eu peguei dois sucos porque eu estou com muita sede também. Além de fome, eu estou com muita sede. Agora sim, vamos encher o bucho. Ihu! Quem eu encontrei? Quem lembra dele? Ah, era, mano. Brasca para o mundo, senhores. Cara, ele me fez uma surpresa. A gente está aqui na fronteira do Panamá com Costa Rica. Oi, mano. Você é louco, você é louco, irmão. Já sabe, já sabe. Que louco, mexicano. Vendo essa tua novinha? Sim, vindo, vindo, vindo. Ah, vindo, vindo. Fica atrás. Ah, que louco. Galera, ano passado, ano passado ele me encontrou em vários lugares, né? Em vários momentos da viagem. E esse ano ele está fazendo uma viagem também de moto e acabou que a gente se cruzou de novo. Cara, que legal, que da hora. Dale, dale. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Panamá está escrito ali, ó. 428 quilômetros. Ihuuu. É nessa direção que eu vou, meu filho. Eu acho que eu vou rodar mais uns 30 quilômetros, uns 40, sei lá, uns 50. Vou dormir faltando uns 300 e poucos para o Panamá. Quero chegar lá amanhã, hein, galera. Será que dá? Dois pedazões de 300 e pouco, seguida assim. A estrada é boa. Eu estou entusiasmado, empolgado, motivado, focado. Acho que dá, hein, galera. Como é que faz para saber? Vou continuar acompanhando essa novela da vida real do Leo pedalando pelo mundo. Leo Flix na cabeça. Adelante. Galera, cheguei na casa dos 300, depois de vários dias sem alcançar esse número mágico. Voltei a pedalar 300 quilômetros no dia. Estou satisfeito, vou procurar um lugar agora para descansar. Galera, finalizando aqui o dia. Depois de 319 quilômetros. Estou falando baixo porque hoje eu vou dividir o quarto com o meu amigo Ganatengue. Não queremos acordar a esposa dele que está dormindo. Então é isso, galerinha. Pedal finalizado. Que pedal? 319 quilômetros. Esse foi o dia 47. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, por gentileza. Deixe seu like, seu comentário. E ajude o nosso canal a decolar amanhã. Ou melhor, hoje, daqui a pouquinho, tem mais pedal. Eu estou a 380 quilômetros, mais ou menos, da cidade do Panamá. E eu pretendo chegar lá. Hoje ainda. Será que dá? Para descobrir, vai ter que continuar acompanhando essa novela da vida real do Galera Padrão do Pelo Mundo. Valeu, abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho